Percebeu que não havia cura para este homem, aguardou morrer e depois começou a perguntar-se, por que este homem, que tinha as cordas vocais perfeitas, que podia falar, não falava? Ele retirou-lhe o cérebro e ficou observando do lado do corpo caloso, aquele emaranhado que lhe desafiava a inteligência. E observando um lado e outro com muita percociência, ele notou que do lado esquerdo havia uma despigmentação. Tomou do bisturi e adentrou o corte até encontrar um tumor. E depois de extrair o tumor, ele proclamou a primeira conquista a respeito do cérebro. É aqui, na terceira circunvolução frontal da esquerda, que a criatura humana fala. E a partir desse momento, esta área do cérebro passou a ser conhecida como área de brocá. Jean-Paul Brocá, ou Paul Brocá, como é mais conhecido na medicina. O século XIX astua, é o grande período da microbiologia. É o instante em que a ciência se divorcia da religião. As descobertas extraordinárias de pastor, que liberta a humanidade da enfermidade cruel portadora pelos animais, especialmente pelos cães. Logo depois, a descoberta do bastonete da tuberculose por coca. E mais adiante, a descoberta do vírus de Hansen, que era o destruidor através da lepra multimilionária. É também o período glorioso da fisiologia, especialmente na Universidade de La Salpêtrière. A imagem gloriosa do grande filósofo e fisiólogo Jean-Martin Charcot faz sina. E ele descobre que o cérebro é um andar de dois pavimentos. Ou é uma edificação em que a consciência tem pequena parte na sua elaboração. As suas conquistas através da hipnose e das histéricas atraem a Paris a personalidade controvertida de Sigmund Freud, que estava lutando contra o colégio judeu em Viena, das observações da sua futura psicanálise. O eminente mestre vem a Paris, vai estudar e descobre o inconsciente. Ele percebe que a criatura humana tem no seu cérebro um edifício. O inconsciente profundo, o subconsciente que lhe pertence. A consciência e a superconsciência. A área nobre dos acontecimentos do futuro. Nesse período, os cientistas proclamam que Deus não tem nenhum significado na vida. Três deles, Molly Schott, Bülschner e Carlos Vogt, asseveram que a alma é o resultado de uma ex-sodação cerebral. E explicam, da mesma forma que os rins produzem a urina, o cérebro produz a alma. As gargalhadas de Zobaria tomam conta da cultura. A filosofia parece enlouquecida. As propostas de Schopenhauer, o encanto extraordinário de Frederico Fittner, apresentam um mundo inteiramente novo. E logo depois, é proclamada a morte de Deus. Friedrich Nietzsche, assevera que Deus morreu e que as catedrais nada mais são do que o mausoléu de Deus. E rompe o século XX. E nesse terrível território de negações, a ciência da física está atordoada. Porque em 1872, William Crookes descobre os raios catódicos. Logo depois, Röntgen consegue descobrir os raios X. E Madame Curie, por volta de 1902, consegue detectar a radiação. Um pouco antes, em 1900, Albert Einstein havia proclamado a sua teoria relativa do universo. A relatividade do tempo e do espaço. E o novo capítulo irá abrir-se para a física newtoniana. Investigações cuidadosas. Penetro no átomo. Conseguem descobrir que ele é constituído de três partículas. E se inicia um período inteiramente novo que vai culminar com a área da energia. A física quântica rebudela toda a Terra. E o pensamento da escola de Copenhagen, apresentando a teoria da complementaridade, vai apresentar que a matéria é energia condensada. E a energia é matéria desagregada. Chegamos então ao período da fissão nuclear. E as bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki apresentam a força poderosa do átomo na sua fissão, demonstrando que todo o universo está contido nessas micropartículas. Hoje, 63 já descobertas. É um período de euforia. Então, a própria psicologia dos anos 50 favorece uma renovação. Os Estados Unidos estão em guerra com o Sudeste Asiático. E os jovens não querem ir para a guerra. Nas universidades de São Francisco, na Bahia de São Francisco, os jovens se rebelam e o mestre francês gritam não vão à guerra, vamos fazer o amor ao invés de fazer a guerra. E nasce o filosófico sociológico apresentador do que será mais tarde o hippieísmo. O doce período da flor e do amor. A flor em buchécece. E o amor desce as vascas da toxicomania. Três jovens ingleses começam a cantar baladas em um daqueles bares da sua cidade natal. As vozes crescem, tomam conta do mundo. E os hippies embalam mais de duas gerações. Um caminhoneiro que parece ter molas nos quadris começa a cantar baladas e modifica a estrutura da música terrestre. Elvis Presley apresenta as belas canções do rock. Os Beatles apresentam o filme O Submarino Amarelo e a música agora é revolucionária. Tipos exóticos aparecem nos palcos do mundo. E por volta de 1968 três dias de manifestação da doença que tomou conta da sociedade nos anos 60. Droga, rock and roll e sexo em uma fazenda abandonada que atraiu aproximadamente 80 mil jovens que se deixaram embriagar sob chuva torricial e mudaram a estrutura da terra. Para que Deus? Não temos necessidade de Deus. A igreja católica movimenta-se e na Holanda vai publicado o Catecismo da Nova Era. Jesus existe. É publicado pelos sacerdotes holandeses. Mas Deus não temos prova de Deus. Deus não existe. E logo a terra mergulha em uma grande noite. A noite do sexo. A noite da droga. A noite da degradação. É um momento cruel. terrível. Mas nesse instante em Nova York um homem dedicado à vida apresenta uma obra perturbadora. Ele foi diretor do Museu de História Natural de Nova York durante 40 anos. Era o mais notável cientista. Presidente da Academia de Ciências de Nova York. ele resolveu escrever um livro e falar das suas emoções. Todos dizem que Deus não existe. Tornou-se mesmo uma moda. Mas eu me permito apresentar sete razões pelas quais eu creio em Deus. E aceito qualquer desafio daquele que negue a realidade deste ser pensante de algo que transcende o meu pensamento. As minhas razões são muito simples. Qualquer um pode experimentá-las. Por exemplo, tome dez moedas de um dólar de um real e coloque-as no bolso para tentar uma experiência sobre o acaso ou uma experiência sobre a causalidade. Sem olhar, tente tirar a moeda número um. As suas probabilidades matemáticas são de dez tentativas para um acerto. devolva a moeda número um para tentar retirar de imediato a moeda número dois e a sua possibilidade é de cem tentativas para um êxito. Devolva essa moeda para tirar a de número três e a sua possibilidade é de uma vez em mil tentativas. Tente agora ir retirando quatro, devolvendo cinco, devolvendo seis, dez. A probabilidade é de uma vez em dez bilhões de tentativas. Então, vamos ver se a vida é resultado do acaso. Questão número dois. Quando nós olhamos a vida na Terra, tudo parece tão bem arranjado, tão bem elaborado, porém, se por acaso o fundo do mar fosse mais fundo apenas três metros, a vida na superfície da Terra não existiria, porque o oxigênio que mede 60 quilômetros seria absorvido pelas águas e não haveria uma fonte nutriente para o ser que estivesse fora dos mares, dos lagos e dos rios. da mesma forma, nós vemos as marés e elas são o resultado da pressão lunar, porque a Lua está a 370 quilômetros distante de nós, mas imaginemos que por acaso ela estivesse a 70 mil quilômetros, por acaso, e a vida seria impossível, porque as ondas que ela levantaria, lamberia as fraldas do Himalaia, ou imaginemos que ela estivesse a 400 mil quilômetros, não teríamos a vida nos oceanos. Então, isso não é um acaso, algo, alguém pensou, vamos examinar, por exemplo, que esta pressão de 60 quilômetros de oxigênio foi calculada para que a vida pudesse viver, por uma razão, diariamente caem sobre a Terra, o que nós chamamos de estrelas cadentes, asteroides e outras pedras de outros planetas em número de 50 milhões por dia. E quando passam na atmosfera, são ralados e desaparecem, graças a essa expressão de volume. Se não houvesse esses 60 quilômetros, esses asteroides caíram sobre a Terra e destruiriam, como o asteroide que caiu no México e extinguiu a vida durante alguns milhões de anos, inclusive, a vida dos dinossauros. Então, isso não foi um acaso. Qualquer coisa examinou matematicamente. Porém, o mais fascinante nessas observações é que nós temos os dias e a noite. A Terra gira em torno do seu eixo com a velocidade de 120 mil quilômetros por hora. nesta velocidade, nós teríamos a realidade do nosso planeta como temos. Mas se por acaso a velocidade fosse apenas de 120 quilômetros horários, a vida era impossível. Porque a noite estaria multiplicada, o dia também. O que não morresse durante a noite pelo frio, morreria durante o dia pelo calor. Mas a Terra está a uma distância de 150 milhões de quilômetros do Sol. É a distância ideal. Se estivesse mais perto, seria destruída pelo calor. Se estivesse mais longe, morreriam todas as formas de vida pelo congelamento. Então, poderíamos citar outras experiências, diz o doutor Cresce Morrison. Demonstrando que houve um pensamento lógico. Eu creio em Deus por uma terceira razão, que se chama instinto. Todos nós falamos sobre o instinto, mas ninguém sabe onde é a sede do instinto. Por exemplo, as vespas, quando as vespas vão morrer, elas fazem um voo nupcial até encontrar um saltamontes. Neste momento que encontra um gafanhoto, ela dá uma picada e imobiliza o gafanhoto. Arrasta o gafanhoto, faz um buraco no chão e o coloca. Depois, ela desova, desova nas partes não vitais do gafanhoto, nas asas e na parte do abdômen. Voa e morre. Os seus filhos, quando passa o período, nascem e começam a comer o gafanhoto, porque a vespas para viver tem que comer carne, carne viva. E então, os gafanhotinhos vão comendo a carne viva, ou melhor, as vespas do gafanhoto. E quando estão em condições de voar, o gafanhoto já não tem mais o que oferecer e sai vitoriosamente para uma nova empresa. Então, pergunta, quem ensinou isso, a vespas, que os seus descendentes morreriam se não encontrasse alimento. Uma vespa nunca viu o filho nascer. Por exemplo, os salmões, quando chega a época da reprodução, eles nadam contra a correnteza e voltam aos rios em que nasceram. Chegam ali, desovam, multiplicam-se e morrem. Mas os seus descendentes voltam para as águas de onde foram seus pais. Que radar tem esse salmão? E nunca se encontrou um salmão de um rio e outras águas. Por que ele identifica? Mais curioso, é a questão das enguias. Todas as enguias do mundo se reproduzem do triângulo das bermudas, que são as águas mais profundas da terra. Se reproduzem e morrem. Os seus filhos viajam milhares de quilômetros e voltam às águas de onde vieram seus pais. O João de Barro faz o seu ninho durante a primavera. Ele coloca o bico e sabe o vento em que direção virá no inverno. Ele constrói a porta do lado oposto do futuro inverno e não erra nunca, apesar da nossa meteorologia não acertar nunca. O João de Barro sobrevive. Então, quem o que ensinou o instinto? As aves, cada uma tem o seu canto, o seu silvar, e passam de geração a geração, cantando as belezas que glorificam Deus. Por isso, eu creio em Deus. Mas eu creio por uma quarta razão, que se chama gêner. O gêner se encontra na célula. Se por acaso, para dar uma ideia, eu pegar a cabeça de um alfinete, ela comporta 50 milhões dessas partículas que constituem gêner. Esse gêner é mínimo, mas ele tem toda a história da nossa vida, a queda de cabelo, o tom da pele, a alegria, a sofisticação, os conflitos, estão aí em gêner. Mas o que sucede? Se nós pegarmos todos os gêner que existem no mundo e destruirmos e ficar apenas um, e um protoplasma, e um raio de sol em 10 bilhões de anos, a vida estará tão gloriosa como hoje, com 7 bilhões e 300 milhões de criaturas humanas, fora o reino animal e o reino vegetal. Então, por esta razão, eu creio em Deus, eu creio em Deus por uma quinta razão, mas uma razão que me fascina, é exatamente a inteligência, enquanto o instinto é uma nota monótona que se repete, mas a inteligência é toda uma partitura musical, a primeira vespa procedeu assim, a última vespa produz assim, mas a inteligência é a razão pela qual nós podemos entender o incognoscível, de albar as madrugadas solares, perceberam a grandeza da vida através da inteligência, se nós nos detivermos na grandeza do pensamento do homem, do ser humano apenas, e olharmos o instinto dos animais, ficamos fascinados, Allan Kardec havia esclarecido que o instinto é uma prévia da inteligência, é uma inteligência embrionária, nós vemos cães, gatos que salvam vidas, pessoas diabéticas, conservam gatos para quando tenham a crise, ou entrem no surto, eles tocarem o telefone, arrancam do guixo, e o sistema de audição de um centro geral, vem de imediato salvar a pessoa, também os cães, e nós vemos hoje na internet, neste período fascinante, o que o instinto dos animais faz, às vezes, melhor do que a inteligência do homem, porque eles não erram nunca, e a inteligência às vezes se equivoca, então eu creio em Deus por uma sexta razão, esta razão é muito curiosa, existem na terra setecentas e cinquenta mil famílias de insetos, e esses insetos não tomam conta da terra por uma razão, todos eles respiram através de um tubo, mas à medida que crescem, o tubo não cresce, e então eles morrem por asfixia, então dizemos que a cigarra morreu de cantar, nada, ela vai respirando e explode, porque não tem capacidade no tubo para ter uma vida longa, mas isso não é acaso, foi programado, porque se elas crescessem ou esses insetos crescessem na razão direta do que nós temos que é o pulmão, a vida seria impossível, imagina, três pulgas aqui dentro com o tamanho de um elefante, o que é que não faria de nós? Se uma barata intimida tanta gente, imagina se ela tomasse o tamanho de uma águia e saísse voando aqui, não teríamos a conferência, então por esta razão eu creio em Deus, mas eu creio em Deus por uma outra razão, aconteceu na Austrália, Austrália é um país sitiado pelo mar, é uma grande ilha e era um país mais para outras formas de vida, nem para agricultura, e então os australianos queriam transformar o seu país em áreas agrícolas, tiveram uma ideia, de plantar um cactos que pudesse fazer cercas vivas, porque os ventos do mar destroem todos os seminários de vida, então colocaram o cactos e aguardaram, mas o cactos não tinha inimigos naturais na Austrália, não tinha insetos que gostassem de o comer, eles se multiplicaram e foi um desastre, dez anos depois, a Austrália perdeu algumas fazendas, usaram lança-chamas, usaram tratores, usaram venenos especiais, os cactos, o vento levava o pólen e chegou a fechar aldeias e cidades, então foi dado o alarme internacional, na capital da Austrália, ou melhor, em Sidney, a sua cidade mais importante, entomologistas, estudantes de insetos reuniram-se para descobrir um inseto que gostasse do cactos e que se reproduzisse muito para acabar com aquele terrível inimigo e achar os insetos, ninguém sabe aonde, no Nordeste brasileiro, era bom reprodutor e se multiplicava muito, então levaram os insetos brasileirinhos e soltaram dos cactos, eles começaram a comer cactos e a ter besouros, então começou-se a ter medo que ia ser tanto besouro que agora ia comer as criaturas, deu-se o fenômeno natural da ecologia, à medida que eles foram devorando os cactos, houve um equilíbrio, ficaram cactos para besouros e besouros para cactos, e hoje a Austrália é um país agrícola, mas eu creio em Deus por uma sétima razão, pela imaginação, só se pode creer em Deus através da imaginação, não foi por outra razão que o egrégio codificador da doutrina espírita, como se referiu a nossa Sueli, antes de escrever a obra máxima da filosofia universal que é o livro dos espíritos, conta Humberto de Campos, deitou-se, pediu a Deus inspiração, como ele começaria esta obra, qual seria a primeira questão, e então ele despertou com a presença psíquica de Deus e escreveu a questão número um, que é Deus, notem, que é Deus, não quem é Deus, porque a partícula quem dá a ideia de uma pessoa, quem é o homem, que é a coisa, que coisa é Deus, mas não se pode definir o indefinível, e não se pode mensurar o infinito, e a resposta é a mais notável da filosofia universal, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, mas ele não se conformou, e perguntou, que provas se tem da existência de Deus, e os espíritos responderam em um axioma que diz, todo é feito provém de uma causa, logo, aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus, foi feito, e isso nos leva ao salmo número 19, que fala da glória de Deus, as estrelas dos céus cantam a glória de Deus, e as suas mãos na grande construção universal, realmente, se nós olharmos para os céus em uma noite suave de inverno, puderíamos dizer, mas eu vejo milhões de estrelas, e nos enganamos, porque são visíveis apenas cinco mil, isto é, duas mil e quinhentas, porque do outro lado estão as outras duas mil e quinhentas, quem duvidar, na saída pode contar para verificar. Então, nós ficamos admirados e pegamos um binóculo, com o binóculo, nós vemos aproximadamente cento e cinquenta mil estrelas, pegamos um telescópio doméstico, e podemos ver um milhão de estrelas, vemos a Monte Palomar, na Califórnia, e olhamos através de um telescópio, e podemos ver trinta milhões de estrelas, então, nós montamos o telescópio Hubble, que já terminou a sua missão, e continua mandando imagens à Terra, e nós veríamos um bilhão, um bilhão de estrelas, em nossa galáxia, que é uma galáxia subdesenvolvida, nós estamos lá, porque existem duzentos bilhões de galáxias, e agora, a astronomia, depois, da visão, da física, assevera que nós estamos em universo, com seis, sextilhões de estrelas, cantando as glórias de Deus, então, olhamos uma estrela, e dizemos, aquela é a espiga da Virgem, é uma estrela de primeira grandeza, aquela é a Andrômeda, e podemos dizer que ela tem na sua superfície a luminosidade gloriosa, que deflui de aproximadamente quinze mil graus centígrados, olhamos o sol, que já é uma estrela em decadência, porque é de quinta grandeza, as estrelas são como as mulheres, quando os jovens brilham, na idade madura, elas viram quinta grandeza, ficam um pouco arriadas, e o microscópio do silicone ajuda a melhorar a situação, mas chega o momento em que não há recurso, tudo cai, então, as estrelas morrem, transformando-se em anãs, mas por quê? Porque o sol, para sustentar os astros que ele compõe a grandeza, oito planetas, porque Plutão saiu da moda, é um planetoide, e todos os astros que ele compõe, ele transforma, ele transforma matéria e energia na razão direta de quatrocentos e vinte milhões de toneladas por segundo, por segundo, e claro, um dia vai acabar, mas daqui a dez bilhões de anos, eu terminei uma conferência sobre astronomia e espiritismo em uma cidade do sul, e quando eu terminei veio uma pessoa de quinta grandeza, ela chegou-se para mim e perguntou, Divaldo, é verdade que o sol vai se acabar, eu digo, verdade, astronômica, mas por quê? Eu sou tão preocupada, quando será? Eu digo, ah, minha filha, onze bilhões de anos, ela disse, ai, meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? Claro, que ela vai ter, é tão fascinante que a estrela chamada Alfa de Hércules é tão grande que se colocarmos no lugar do sol, ela terá um volume muito maior e engolirá Mercúrio, Vênus, Marte e a Terra no seu bojo, porque era oitenta e um mil vezes do que o sol, cantando as glórias de Deus, então a criatura humana que contemple os astros abaixa a cabeça envergonhada e leva a língua à parte superior da boca e ali no palato a pessoa tem uma emoção e leva a mão à cabeça e diz, meu Deus, ao levar a mão à cabeça, toca aproximadamente cem bilhões de neurônios que são a nossa vida, todos eles em harmonia vibratória através das polideias, através dos hormônios que intercambiam para as comunicações, cantando a glória de Deus, então nós instalamos a língua e movimentamos cinco milhões de vibrações gustativas e dizemos, ai meu Deus, se eu achasse agora um acarajé e logo a boca enche de água porque o estômago ouviu e ele tem três milhões de glândulas, o estômago, ele já preparou suco gástrico para o acarajé e quando nós vamos sair, diz assim, não, não vou tomar acarajé nada, eu vou comer é um bom beiju paraibano, ele diz assim, ai meu Deus, esse cara não tem jeito, muda aquela estrutura e vai preparar ácidos, sais e produtos para digerir aquilo que nós acabamos de pensar, e esse na hora H diz assim, ah, mas eu não posso comer isso porque eu sou diabético, ele diz, eu vou morrer antes de acertar o estômago desse cara e então cantando as glórias de Deus e nós nos levantemos quando nós nos levantemos o nosso sistema nervoso automático funciona porque nós levantamos no automatismo e nós movimentamos cento e cinquenta mil quilômetros de veias vasos e artérias em um circuito perfeito porque ele é autoconstrutor ele realiza a sua própria grandeza e a isso o notável doutor Cressy Morrison chama vida que é vida quem pode definir vida eu desafio qualquer definição de vida é incompleta ninguém sabe o que é vida é o mistério bem para o químico a vida são as moléculas para o agricultor são as sementes para o artista é a imaginação para o poeta é o canto para cada um de nós a vida tem um sentido mas a vida transcende tudo isso imaginemos uma raiz uma raiz de planta desce o pântano e ali no pântano absorve a água púlterida e transforma esta água quimicamente em perfume de uma flor é o fruto saboroso o que é a vida que pega água e transforma em madeira que mistério é esse da vida capaz de apresentar-se na multiplicidade de expressões que enriquece a vida então a vida dizendo com Claude Bernard o extraordinário pensador e biólogo da França a vida é um ato de amor e é através do amor que nós poderemos entender Deus permitam-me varrar algo emocional que nos dê uma ideia do sentido da vida havia em São Francisco na Califórnia a mulher mais rica dos Estados Unidos bem estamos no século 19 ela casada com o governador da cidade que também era senador da república e possuía um filho era uma mulher feliz porque era magra ainda tinha isso era magra então era uma felicidade incomparável pois madame era considerada a mulher mais invejada de Califórnia ela mantinha uma carruagem folheada a ouro e quando a carruagem descia as ruas de São Francisco com o lenço de seda belga ela provocava inveja do aplauso que a multidão lhe dava mas madame era muito singular madame adorava o filho bem no jeito moderno de muitas mães adorar o filho é dar coisas é ser alguém que fornece porque ela não se dava e o amor só é amor quando nós nos damos senão é negócio madame morava na grande baía em Palo Alto o local lindíssimo da baía de São Francisco e morava num castelo as amigas diziam mas madame e seu filho ela dizia ah meu filho é a criança mais feliz da Califórnia porque eu tenho uma babá alemã eu tenho uma anha de natureza nascida na França ele tem uma servidora americana mas eu prefiro mais tarde colocar uma inglesa ele tem tudo metade do nosso lar do nosso castelo é de Leland Leland é uma criança feliz sonhadora mas não era verdade porque ele tinha tudo isso mas não tinha mãe porque a mãe vivia muito ocupada era a primeira dama tinha que cuidar dos negócios do marido que era dono de uma rede de bancos e raramente encontrava-se com Leland bem uma vez por semana porque quando Leland acordava mamãe estava dormindo quando Leland ia para a escola mamãe ia para o cabelinho os horários eram todos confusos mas uma vez por semana aos domingos a família se reunia e então o senhor governador e senhora acompanhavam Leland mas ela não lembrava de ter abraçado Leland e Leland amava a senhora no sentido inverso do tempo que ela possuía e madame dizia Leland tu tens olhos verdes são duas esmeraldas que eu gostaria de ter no pé no meu pescoço se eu pudesse arrancava teus olhos meu filho e faria um colar com as duas gemas que são teus olhos verdes ele sorria encantado e madame tinha sua vida muito feliz mas desunitado que não há felicidade que sempre dure e um dia veio uma má notícia madame tinha uma tia muito pobre dessas velhas que tem uma ousadia de nascer em famílias ricas ela morava numa rabalde de São Francisco e morreu e como pobre gosta muito de criar problemas ela achou de morrer na primavera podia ter morrido no inverno ninguém notava mas ela morreu em plena primavera e foi um problema porque os jornalistas colocaram madame está de luto e durante uma semana não pode sair de casa tem que conservar o luto quando ela leu ficou desgostosa porque as mulheres quando ficam em casa ficam desgostosas ela correu ao marido esquecerá de mim nesta casa neste museu e o marido que era um pouco mais velho do que ela 30 anos um pouco bateu no ombro e disse meu bem vá divertir-se com Leland porque muitos pais tem filhos para distração eu conheço alguns que tem o retrato do filho a fotografia eu falei retrato porque é do meu tempo a fotografia na carteira e muitas mães colocam até aqui o número dos filhos em ouro mas é só para todo mundo saber muito bem ela lembrou que a tia Leland saiu correndo e foi para a ala esquerda quando ela chegou ao corredor ela começou a escutar uma música suave que saia da sala ela empurrou a porta e sobre um tapete peça imenso estava um clavecórdio um pioneiro dos pianos e Leland tocando a música ela se aproximou como ouvida sentou-se e ficou olhando os olhos verdes de Leland que pareciam sorrir quando Leland terminou ela perguntou meu filho é uma música tão triste é mamãe mas por que? eu gosto você sabe cantá-la? sim mamãe vou cantá-la e cantou-a aquela voz de roxinol ferido melancólica como ouviu madame e madame perguntou meu filho por que você gosta dessa dessa música? o que é que ela conta? ela conta uma história mamãe uma história de pescadores um pescador vivia na praia na Normandia na França e todo dia pela manhã ele ia ao mar a mãe a mulher e o filhinho filho único acompanhavam ele estava na barca e dava adeus e ao entardecer todos iam esperá-lo ele voltava trazendo peixe e alegria mas um dia um dia ele foi e não voltou não voltou a tarde ela esperou a noite toda e ele não voltou nem na manhã seguinte nem no entardecer nunca mais então ela ficou muito triste e disse ao filho espera por mim eu vou buscar teu pai e adentrou-se nas águas e não voltou nunca mais e ele está lá sentado aguardando que as sereias devolvam seus pais oh Leland mas é uma história muito triste é mamãe eu gosto dessa história por quê? porque se parece comigo Leland teu pai é o homem mais rico da América é mamãe eu sei mas ele nunca tem tempo para viver as sereias o dinheiro tomou conta dele mas eu meu filho também mamãe você vai atrás de papai e nunca tem tempo de ver de me vir buscar aqui na praia sempre esperando por você madame era sensível ela abraçou o filho Leland perdoa-me agora eu ficarei contigo vamos brincar e saiu a correr pelos jardins e descobriu que amor é convivência amor é carícia amor é ingenuidade essas tolices que um amante diz ao outro essas coisas que provocam riso e então ela notou que amava o filho mais do que imaginava no dia seguinte também no terceiro dia então Leland perguntou mamãe por que você está me visitando todos os dias ai Leland eu nunca te falei mas nós temos uma tia tínhamos era muito pobre 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 quer dizer ela morava num bairro pobre para ver como é que pobre vivia coitada morreu mamãe é há um preconceito social aliás uma disposição ética que quando morre um parente próximo nós devemos guardar o luto por uma semana não saímos então ela morreu na semana passada e somente na segunda-feira é que eu posso ter a vida normal mamãe quer dizer que quando morre uma tia você fica dentro de casa é Leland mamãe quantas tias você ainda tem não Leland não é assim mas as amigas de madame essas amigas são muito interessantes pusilênimes algumas hipócritas outras invejosas a maioria uma delas chegou a casa e disse querida eu tive uma ideia de você sair deste desterro eu descobri que aqui em São Francisco tem um orfanato então você poderia anunciar aos jornalistas que amanhã domingo você vai levar um óbulo de caridade então vai aparecer sua fotografia nos jornais a caridade vai ser decantada já imaginou madame madame teve a coragem na sua dor de ir atender os órfãos ai madame achou aquilo maravilha aceitou mandou preparar guloseimas mandou preparar a carruagem mandou avisar no orfanato e quando ela desceu e dois auxiliares vestidos a caráter carregaram as bandejas com doces ela viu Leland na porta ele estava vestido de viludo azul com chapéu grande de Gainsborough ela então olhou agora amava o filho ele nunca tinha entrado na carruagem então ela perguntou Leland queres vir? oh mamãe ele desceu a escada abriu a porta entrou ela deu sinal a carruagem avançou e ele perguntou mamãe aonde vamos? a um orfanato Leland mamãe o que é orfanato? Leland tu tens 11 anos e não sabes o que é orfanato? é não sei ninguém nunca me falou lá em casa orfanato Leland orfanato é ora orfanato é lugar de órfãos e órfãos mamãe o que são órfãos? mamãe era muito rica mas não era muito lógica o que são órfãos? tu não sabes o que são órfãos? órfãos Leland são esses miseráveis esses moleques de rua essa ralé esses meninos mal educados que tu vês por aí são órfãos chegou ao orfanato a porta do orfanato estava aberta e os órfãos estavam lá de fora então os servidores de Lepré saíram com as bandejas e Leland disse mamãe os órfãos são crianças e começou com uma bandeja ofereceu um órfão e perguntou seu nome John e John comia comia com a boca comia com os olhos comia com a mão botava no bolso porque os órfãos tem uma fome em todo lugar mal tapilhos o cabelo mal cortado as unhas sujas mal lavados são assim os órfãos invariavelmente e Leland adorava e deu a uma menina e perguntou como é seu nome Mary oh Mary coma mais e mais adiante seu nome Paul John Mary Paul mamãe deixou ele a bandeja vazia pegou outra quando o madame viu o seu menino com aquela ralé chamou Leland venha meu filho vamos embora vamos embora mamãe os órfãos tem fome que interessante lá em casa tem tantos pães e eu não tenho apetite então se dá aos cães e eles tem fome e não tem pães Leland isso não é comigo mamãe porque que papai Leland isso é questão de política não te envolvas mas mamães são crianças Leland vamos embora então ele chegou na carruagem e gritou eu vou voltar eu vou voltar para falar com vocês meus irmãozinhos madame ficou estarecida Leland não são teus irmãos isso é a ralé é a vergonha arrependo-me de ter te trazido mamãe John Paul Mary e os outros Leland não interessa interessa que tu és rico e eles são miseráveis mamãe eu queria dar um presente aos órfãos você se lembra que no Natal meu padrinho me deu mil dólares claro que eu me lembro eu queria dar os mil dólares para os órfãos Leland eu apliquei o teu dinheiro numa caderneta especial que teu pai e eu fizemos mas mamãe que são mil dólares para nós esse seu colar custou quarenta mil e você tem tantos lá do seu quarto Leland eu te proíbo de falar dos órfãos Leland sorriu e abaixou a cabeça quando chegaram a Palo Alto ele disse mamãe vem cá pegou levou a janela e perguntou mamãe de que lado está São Francisco ali meu filho e os órfãos Leland mamãe aonde estão os órfãos ali meu filho em São Francisco mamãe eu queria ir ver os órfãos não Leland não iremos nunca mais no dia seguinte madame recuperou o movimento mas ela foi brincar com Leland quando ela chegou sorrindo ele estava à janela e disse mamãe é daquele lado que estão os meus irmãozinhos Leland tu não tens irmãos tu és filho único mamãe mas eles são crianças como eu eu gostaria tanto Leland não me fales uma semana depois Leland adoeceu passou a ter febre chamado médico examinado o médico disse ele tem uma doença emocional ai a loucura que deu no meu filho uma neurose ele quer ir ao orfanato então senhora deves levar porque ele pode morrer morrer sim quando nós temos um desejo profundo e projetamos ele se transforma num vírus cerebral e mata mas eu não levarei nunca então tem uma solução retire-o da Califórnia muito boa esta solução irei fazer uma viagem internacional combinou com o marido e programou fazer uma viagem Europa no tempo dos grandes transatlânticos a cidade tomou conhecimento e no dia aprazado madame Leland várias auxiliares seguiram o marido foi despedir-se a filarmônica de São Francisco foi tocar e ali no parapeito do navio enquanto ela dava adeus às amigas com seu clássico lenço branco belga Leland perguntou baixinho mamãe para onde vamos a Europa meu filho mamãe eu não vou abusar mas de que lado está o orfanato ali Leland ali e não me fales mais o navio partiu e quando desapareceu terra ele disse assim mamãe eu sei que você não gosta mas de que lado está São Francisco daquele lado meu filho então então é lá que estão os órfãos os órfãos os infames os órfãos madame chegou a Barcelona quando saltou Leland olhou a beleza de Montjuic a grande montanha no cais de Barcelona olhou para o lado para o outro mamãe de que lado está a América ali meu filho ah então é lá é meu filho é lá mas tu nunca mais voltarás madame ficou em Barcelona atravessou os Pirineus foi a Paris e em Paris no mais belo recanto de Paris no apartamento de luxo Leland subiu e chegando a sacada olhou a beleza da cidade ainda não havia La Tour Eiffel e ele perguntou mamãe aqui em Champs-Élysées onde onde estão meus órfãos Leland eu também não sei eu perdi o endereço e Leland ficou triste atravessaram o canal da Mancha foram a Londres voltaram ao continente e foram à Itália era verão hospedaram-se na Via Ápia antiga e no hotel de luxo alugado todo o andar Leland correu à janela mamãe me diga onde está onde está São Francisco eu também não sei meu filho e ele ficou triste no segundo dia apresentou febre chamado melhor médico de Roma atestou febre amarela era incurável naquela época e então madame ficou desesperada no segundo dia ele estava como um cadáver que respira a respiração difícil da febre alta e agora vários médicos disseram ele vai morrer não não pode morrer ele é meu filho não pode morrer mas não há cura a rainha Vitória perdeu membros e nem o médico sabe naquela noite calor em Roma as servas movimentando leques de plumas para criarem ar Leland quase delirando disse mamãe leve-me até a sacada da janela ela carregou seu tesouro e chegando na sacada ela disse meu filho vire a cabeça e olhe em frente lá está São Francisco lá estão os seus órfãos os seus irmãozinhos fique bom de pressa para poder brincar com seus irmãos mamãe eu estou tão cansado eu quero me deitar Badem me levou colocou no leito pálido e avermelhado da febre e do desgaste orgânico as servas de joelho o sacerdote ao lado esperando quando Leland ergueu-se com os olhos esbugalhados de mamãe mamãe os órfãos estão chegando olá John olá Paul Mel não são os órfãos meu filho é delírio da febre mamãe eles estão me chamando Leland meu filho não vá mamãe mamãe os órfãos estão me chamando mamãe tombou na cama madame desmaiou e quando acordou os olhos de Leland estavam abertos com as duas esmeraldas que ela cerrou delicadamente mandou embalsamar o corpo do filho pediu licença às autoridades para levá-lo para os Estados Unidos e três semanas depois um grande transatlântico parava no porto de São Francisco metade da cidade foi visitá-la a guarda real do grande governador abatido desfeito madame não era mais aquela mulher envelhecera os olhos estavam tristes a face magoada chorava a cada instante e Leland desceu no caixão de mogno e cristal nos ombros da guarda de honra a orquestra sinfônica de São Francisco ali estava e madame mandou colocar o caixão dentro da carruagem e para espanto de todos ela disse para o orfanato a pé todos acompanharam a carruagem que levava Leland e quando lá chegaram os órfãos saíram chegaram a porta aturdidos e ela agora enlouquecida abriu a porta da carruagem o caixão de pé e ela disse Leland perdoa-me perdoa-me meu filho aí estão os teus irmãos os órfãos perdoa-me perdoa-me Leland perdoa-me e levou para Palo Alto onde sepultou no alto da montanha e colocou um mármore de Carrara branco sobre o túmulo plantou uma roseira vermelha para que na primavera as pétalas de sangue caíssem sobre o mármore branco e madame mandou reconstruir o orfanato no ano seguinte ela construiu dois orfanatos em São Francisco no ano imediato o senador morreu senador Stanford morreu e madame descobriu que os órfãos não apenas necessitavam de mães e de pães mas também de educação vendeu tudo o que tinha tudo e transformou na universidade Stanford na Bahia de São Francisco e ela foi visitada em 1905 já idosa por um jornalista brasileiro que depois de anotar esses dados perguntou-lhe madame você deu tudo o que tinha tudo o que tinha vendi tudo esta casa é modesta e eu vivo nela porque tudo que eu tinha eu dei aos meus filhos órfãos madame e você deu aqueles mil dólares que o padrinho de lela de Stanford lhe deu esse não esse eu fiz uma fundação para educar qualquer criança órfã de olhos verdes em homenagem ao meu filho eles terão a universidade de meu filho graças a esta última doação eu visitei posteriormente na grande Bay de São Francisco a universidade de Stanford fotografei Leland fotografei madame e a senadora Stanford e guardei e o dia que eu fui falar em São Francisco estava em uma igreja mormon e de repente eu vejo entrar um jovem de 11 anos eu sabia da sua idade com chapéu de veludo e de plumas e é grete uma pluma muito rara vestido a moda de botas ele entrou e disse Divaldo não deixe de visitar nunca as crianças pobres a ralé os miseráveis os sem ninguém como mãe e mãe chamou e graças a Deus a quem ela se entregou o meu tema é entrega-te a Deus ela subiu a grande montanha do sacrifício entregue a Deus por amor a mim seu antigo amor de inúmeras reencarnações eu vi a terra com o propósito de tocar a alma querida de mamãe em nome de Deus que a religião lhe empregava mas que ela não sentia então através da dor decorrente do amor ela fez a sua entrega a Deus e eu nunca mais desde o ano de 1988 nunca mais eu me esqueci de Leland Stanford de Madame Stanford da Universidade Stanford onde esteve Albert Einstein hoje considerada uma das dez melhores do mundo porque o amor é Deus e enquanto não nos entregarmos ao amor Deus como muito bem disse a nossa Sueli não será captado por nós eu confesso que não amava a Deus isto é eu falava como todo mundo falava mas Deus é inconcebível para minha imaginação então eu não podia amar a algo que eu não entendia que eu não compreendia em absoluto por mais que eu imaginasse ele transcende como Buda dizia só o universo o infinito e o absoluto entendem o absoluto infinito e a grandeza que são Deus até um dia que eu resolvi enfrentar Deus e de joelhos eu havia saído do catolicismo e estava entrando na abençoada doutrina espírita de joelhos como eu fazia na igreja eu repeti uma frase do Sadhu Sundar Singh o grande místico da Índia aparece-me se tu és Deus aparece-me e fiquei defante da parede olhando e olhando então eu ouvi uma música que parecia o próprio vento aquela musicalidade e então escutei uma voz claro que não era de Deus mas uma voz da transcendência que dizia viaja para dentro vai até ao âmago do teu coração e ama ama se algum dia tu amares de tal forma que nada mais te importe tu te terás entregado a Deus e a partir daquele dia eu fiquei procurando esse amor que me desse vida e coragem para renunciar a tudo e entregar-me a Deus e agora aos noventa e um anos de idade eu amo Deus porque eu encontrei dentro de mim e percebi que eu era Deus com D minúsculo porque transformei a minha vida em um relicário de orações como disse muito bem a Sueli diminui a intensidade dos fenômenos mediúnicos renunciei se é que o médium pode fazer há várias faculdades que chamam a atenção e preferi a faculdade de incorporação de espíritos sofredores aqueles que ninguém quer de entidades obsessoras que exigem muito do animal que é o médium do seu fluido da sua energia animal aprendi a silenciar na mediunidade aprendi que Deus é o grande silêncio do coração porque estou entendendo que também eu nas minhas imperfeições serei capaz de amar a ponto de dar a vida porque Deus está dentro de mim então a entrega é esse ato de estar com os joelhos desconjuntados como falou Paulo e prossegui aos 91 anos com vários problemas de saúde principalmente este que provoca dores às vezes lancinantes amigos me dizem descanse mas eu não posso porque meu pai disse Jesus até hoje trabalha e se eu for para o descanso eu vou para a inutilidade e enquanto houver um hálito devida a essa doutrina que me fez entender Deus e amar a misericórdia da imortalidade desses seres que vivem e que a todos nós nos sustentam a cada instante eles estão conosco choram com nossas lágrimas nossas mães nossos pais que vivem vertem pranto quando choramos sorriem quando sorrimos dizem-nos palavras dulcidas que tiver seu pai e sua mãe ainda no corpo vá buscá-los louve-os porque quando morrem fazem muita falta são impreenchíveis e se já morreram em homenagem a eles façam algo por algum pai por alguma mãe no asilo abandonados pelos filhos ingratos e tenho a certeza que se estarão entregando a Deus entregar-se a Deus é louvá-lo é cantá-lo é vivê-lo é não reclamar é ter a coragem de dizer eu tenho tanto para agradecer e tão pouco para pedir que eu te quero dizer Senhor muito obrigado pelo que me deste pelo que me das muito obrigado Senhor muito obrigado pelos olhos meus que podem permitir ver os céus infinitos as cores de todas as flores e a ave que voa suave e digno da beleza do azul mas diante da minha visão eu contemplo na terra aqueles que são cegos e por eles eu faço uma oração porque eu sei que depois desta vida na outra lida eles também enxergarão muito obrigado muito obrigado Senhor pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro abenço abenço abenço